Lateral pro Flú, bola pra Gradiara, Jumilson tira, corta pro São Paulo, rebota e volta no disputa de bola, Fluminense ganha Fabinho, Fabinho com a bola, dominou, levou pra meia, prepara o chute, Conca encosta, a bola foi solta pra ele, recebe, abre pela ponta direita do ataque pra Juizzo, Juizzo voltou pra Conca, Conca domina, encosta a bola curtinha ali pela meia direita, Fluminense toca no ataque com Fabinho, Fabinho pra Melton Monteira, Olinton Monteira, aprofundou uma jogada, atenção, Tartar pra Washington na área, Rogério! Voltou, Tartar, Finton tocou pro gol! Tartar, abre o placar no estádio do Borubi, e a torcida São Paulina que sente o gol, imediatamente vem pro Grito de São Paulo, José Paulo, pra Tartar mudar essa história do jogo aqui no Borubi, Fluminense na frente, o Aspa tentou primeiro, Rogério defendeu, rebota e voltou pra Tartar, na meia noa da área, fez a pinta do primeiro, Rogério tava ali saindo do gol, aí ficou tentando cercar, o ângulo não deu, Tartar bateu rasteirinho lá no canto, gol do Fluminense, Tartar, camisa 17, bola na rede! 1x0 para o Fluminense no comecinho do segundo tempo no Borubi, sobrou pra você, Rogério! Atenção, Hernandes na área, cruzamento, fechado, lá vem Hugo, sai o goleiro, dá um tapa na bola, tira! Rebote no Cunca, afasta de qualquer jeito! Tartar vai tentar o rebote na metade do campo, passa por ele e chega pra Gio, Gio domina pro time do São Paulo, faz a pinta, sai pra esquerda, bate pra Jorge Wagner, domina aqui pela canhota, São Paulo toca pro campo de ataque, Jorge levantou na grande área, atenção, Rodrigo tirou o rebote e voltou pra Borges! Prega! 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 Borges! Empeta o jogo! do Morumbi, São Paulo aperta, Jorge vai cada hora, o Rodrigão tocou de cabeça, o rebote do Bordes, armou um sem pulo, estava livre, errou um chute, deu certo, bola tocou na trave, vai para a rede, entra avançamento no fundo do gol, gol do São Paulo, gol do São Paulo, Bordes, camisa 17, bola na rede, bola na rede, 1 a 1 está empatado o jogo de novo, Bordes, marcando o estádio do Morumbi, está tudo igual, está empatado aqui, São Paulo e Fluminense, o Bordes empata de sem pulo, mete para o fundo do gol, sobrou para você goleirão, Fernando Henrique.